E Fala aí pessoal, tudo tá tudo suave? Com o meu tranquilo no vídeo de aqui rapaziada, eu quero estar aqui pra vocês, boa parte de 2019 pessoal, oficial aí do seu Playstation 2 para o PPSPP Android. Então pessoal, já vai deixando seu like, já vai se inscrever no canal se não for inscrito e pessoal, ative aquele velho sinodrome de casa para não para os próximos vídeos, tá tudo? Aqui rapaziada, vocês vão poder jogar Libertadores, UEFA Champions League, Rumo ao Celulato, Master Liga, tudo isso pessoal, sem erro, e vai ter pessoal, Brasilão Série A, Brasilão Série B, Brasilão Série C, e também pessoal, Copa Libertadores aí pra vocês, licenciada, Tranquilex, e UEFA Champions League também pessoal, licenciada aí pra vocês. Então rapaziada, eu espero que vocês gostem do vídeo, claro, gostar? Deixe seu like, se inscreva no canal se for inscrito. Então é isso rapaziada, lembrando que todos os caras estão lá na descrição do vídeo aí, beleza? E vai ter os downloads pessoalmente pelo Mega, infelizmente, porque eles não param pelo Mediafire, beleza? Então é isso rapaziada, eu vou estar deixando vocês conferirem a gameplay, passem lá no canal do cara que fez esse jogaça aqui. Então é isso rapaziada, eu espero que você goste do vídeo e gostar, se inscreva no canal se não for inscrito. É nóis, confere a gameplay aí, tamo junto, falou e fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho